Jairo, qual o balanço dessa noite de domingo? Olha, o balanço é que pelo menos a gente teve um debate minimamente civilizado, mas que do ponto de vista eleitoral agregou pouco. As informações que foram disponibilizadas pelos candidatos já são correntes, já são de conhecimento de todo mundo e, portanto, não agrega para os eleitores formarem uma impressão diferente do que elas já tinham antes do debate começar. Então, dito isso, zero a zero, para o Lula é bom, porque ele está na frente, para o Bolsonaro ele vai ter que correr e mudar um pouco a estratégia para tentar virar o voto nesses eleitores que ele precisa e tentar convencer um pouco os indecisos também. Então, é um dia a menos para o Bolsonaro e esse empate foi favorável ao Lula. 30 segundos, Sakamoto. Olha, eu concordo com o Jairo, no primeiro bloco o presidente Lula foi melhor, no segundo bloco houve meio que um empate, no terceiro bloco o presidente Bolsonaro, por conta do descontrole de tempo do Lula, foi um pouco melhor. No total do debate, eu acredito que tenha dado um empate, o Lula talvez um pouquinho melhor. Empate para a time que está ganhando e precisa do empate até o final do campeonato é vitória. Então, diante disso, o Lula acaba vencendo. E a guerra volta para as redes sociais, uma vez que este debate foi bastante tranquilo. Obrigado. O presidente Lula está igual o Palmeiras, então.